Salve galera, foi o Mesa Zotal, vamos começando pra mais um vídeo e dessa vez velho, eu tô trazendo conteúdo um pouco diferente galera Tava vindo aqui no fundo de casa, vi um negócio estranho aqui dentro de casa mesmo, aqui uma linha passando velho Logo pensei mano, vou gravar, vou gravar pra galera, pra ver que aqui o negócio é bruto velho Aqui a molecada velho, solta a pipa demais E velho, tava vindo aqui no fundo, vi a linha passando e resolvi puxar Olha ali em cima do telhado velho, olha ali mano Mano, uma pipa do nada tio, do nada, tá caindo, tá caindo aqui dentro ó Olha isso aqui galera, olha isso aqui velho Mano, tava em cima do telhado E tem mais linha aqui velho, tem linha pra caramba Olha que tava em cima do telhado galera, olha isso aqui velho Acho que alguém deu de presente Olha isso aqui galera, olha isso aqui galera É inacreditável mano, é legal que solta a pipa aqui Tava passando e vi o negócio, eu decidi gravar, alguém deu uma pipa de presente pra mim, tá ligado? E você sabe que a gente gosta de soltar as vezes na rua E tamo com essas duas pipas aqui velho Do nada mano, do nada Tavo passando e enroscou a linha na minha cabeça Caramba velho, que bagulho é esse? Pensei que era até uma teia de aranha A hora que eu olho pra cima, uma linha passando E eu puxo velho, o que que eu acho? Duas pipas, acho que me persegue isso aqui velho Quem não sabe, eu fiz um vídeo passado, faz muito tempo Que caiu uma pipa também Eu corri pra caramba, corri uns 40km atrás E caiu essa aqui velho Em breve a gente vai tá erguendo, vamos deitar a erguer Essas pipas aqui Já já o moleque cara vem te chamar aí no portão velho Fih, vou fingir que nem ouvi Que nem aqueles moleque né velho Que quando pega a pipa assim, finge que nem ouve né Sai comendo linha, sai pegando as pipas velho Depois se esconde dentro de casa e os moleque batem pão Caiu uma pipa aí, caiu uma pipa aí Ah não, aqui não mano, nem vi Acho que caiu na casa do vizinho né É sempre assim que a gente fala né Os amantes que soltam a pipa pra caramba aí Que gostam dessas coisas aqui Olha que tava em cima do telhado mano Cê é louco tio, cê é louco Deixa o like, vamos estralar nos likes Assim que bater uns 200 likes Nesse vídeo mano, a gente vai erguer essas pipas aqui mano Vai erguer, vai descarregar tudo mesmo velho Eu vou tentar erguer aqui dentro de casa mesmo Olha isso aqui mano, duas pipas juntas velho Eu ganhei duas logo do começo assim Logo de cara, batendo palma na minha casa Pra me pegar, tá ligado E também deve ser das férias das molecadas Que tá todo mundo soltando pipa na rua né velho Todo mundo lá praticando, soltando pipa Fazendo maldade, passando os cortantes Mandando busca nos caras lá do outro lado do planeta né velho E é desse jeito galera, vamos que vamos Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Eu vi o negócio, já falei Vou gravar pra galera, pra galera ver que não é mentira mano O bagulho aqui é da hora velho Cai pipa igual chuva E é isso aí galera, vamos que vamos Vamos estralar no like, deixar o like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral E é nóis mano Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri